Galera, item 20, que galera fantástica, tribos indígenas masculinas e femininas, itens 13 e 14, tá tocado, item 3, olha, a grande celebração tributa, as tribos, mais uma vez, com a sua coreografia tradicional, pelo muito bem legal, mas a nossa população, já está na sua população, as mãos, pelo muito bem legal, observem que as nossas tribos indígenas, masculinas e femininas, a casa atuada com uma nova coreografia, itens 22, coreografia, garante do povo, garante do tempo e o novo, garante do coração, da emoção, garante do amor o povo, garante do gesto e o doce, garante do coração, da emoção, eu não te envia, igual, com a sua coreografia, porque eu nãorafo eu não gosto de te contar, eu não me envia, igual, se eu não era, com a sua coreografia, eu não me envia, sim! E tem 3, e tem 3, patucada! Olha a patucada! Vai! 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 E tem 3, patucada! Um sincronismo perfeito no ritmo dos braços da galera! O Israel Paulino está estreando este ano, está achando da revolução dele na arena. Está saindo bem como estreante? O Israel está muito bem, claro, todos nós sentimos saudades do Paulino Farid, do belíssimo trabalho que ele desenvolveu ao longo dos anos. Mas o Israel lhe tem mostrado os pontos principais, as características de um bom apresentador, que é o domínio de arena e de público, fluência verbal, carisma, impostação de voz, alegria e atenção constante no desenvolvimento de arena. O apresentador é o mestre de cerimônias, é o anfitrião e o porta-voz do boi, com pequenas interferências para explicando para a galera os momentos decisivos.